em Manaus. O avanço da covid no Amazonas, casos confirmados chegam a doze mil quinhentos e noventa e nove com mil e quatro mortes. O uso de máscaras passa a ser obrigatório em comércios essenciais e transporte coletivo a partir dessa segunda-feira em Manaus. Campanha nacional de vacinação contra a gripe, terceira fase começa hoje. Inscrições do Enem dois mil e vinte começam nessa segunda-feira em meio a pedidos de adiamento. Ramagem e ex-chefe da Polícia Federal no Rio serão ouvidos sobre suposta interferência de Bolsonaro. Ex-diretor-geral Maurício Valeixo Estupim da saída de Sérgio Moro do governo também será ouvido hoje. Bolsonaro diz que ouviu Guedes e vai sancionar ajuda a estados e municípios nessa segunda-feira. Em Unido terá lockdown até primeiro de junho. China registra novos casos de covid-dezenove em Wuhan, origem da doença. A paz de dezessete anos é executado em rua da Colônia Santo Antônio. Carregador é morto com faqueda no peito no centro da cidade. Kombi dirigida em alta velocidade por menor atropela e mata homem no novo Aleixo. É o Jornal da Manhã, setenta anos no ar que começa agora. Cinco horas e quarenta e nove minutos das emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, Alternativa em Alvarães, Boiuna, Boa Vista do Ramos, Nova FM, Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Almeira FM, Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM, FM em Marã, Caboclo FM, Altazes, Urucará FM, Urucará, Comunitária, Urucurituba, Caçaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba em Urucurituba, Tucundaré e Anuri FM em Anuri, Apui FM em Apui, Tucumã FM, Minova Aripona e se integrando hoje a rede Metropolitana Mix em Manacapuru. Cinco horas e cinquenta minutos. Se é machete, se é machete, você ouve aqui, Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. A chance de chover quinze milímetros hoje é de noventa por cento, prevê o clima tempo que fala em temperatura máxima de trinta graus Celsius, o dia amanhece com vinte e quatro graus e vinte e quatro por cento de umidade no ar. Os ventos estão calmos com três quilômetros hora de velocidade. É segunda-feira, onze de maio, chegamos aos cento e trinta e um dias do ano e faltam duzentos e trinta e cinco para terminar dois mil e vinte. Comemoramos o dia da integração do telégrafo e o dia nacional do reggae. É dia de Santa Joana. O Rio Negro subiu na semana que passou até sexta-feira. Na última leitura, trinta e um centímetros e seu nível em relação ao mar era de vinte e sete metros e dezenove centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Os aeroportos Eduardo Gomes e o militar de ponta-pernal estão abertos para pousos e decolagens. Fatos marcantes da história, a telégrafo primeira linha no Brasil liga o Palácio Imperial ao quartel general do exército em mil oitocentos e cinquenta e dois. Morre mil novecentos e oitenta e um Robert Néstia Marley, o Bob Marley, cantor e compositor jamaicano. Agora cinco horas e cinquenta e dois minutos. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã, bom dia ao sonoplasta Jean Santos e bom dia ao nosso repórter Alberto do Pellegrini que graças a Deus está de volta. Bom dia, Pellegrini. De volta. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia Jean Santos, bom dia ouvinte da tesoura. Pellegrini mesmo com quase doze mil casos de coronavírus em todo o Amazonas, vários pontos de Manaus registraram um grande número de circulação de pessoas neste domingo em várias partes da cidade em que em que se comemorava o dia das mães Pellegrini. Sem dúvida nenhuma, Paulo Guerra, sobretudo as zonas norte e leste da cidade. Paulo, você tem uma ideia? O congestionamento ontem na rotatória do produtor, eh, pra quem queria passar por toda a extensão da Alameda, 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 também já tinha congestionamento, mas falo da grande circular, um grande congestionamento no entorno ali da feira do produtor, Paulo, mas como tinha gente por volta de nove até aproximadamente uma hora da tarde, parecia que nós não estávamos vivendo nenhum tipo de pandemia não, Paulo, muita gente na rua e a grande maioria, infelizmente, não usava máscara. Pellegrini, um carro em velocidade bateu em um dente de dragão na Maripiranga, feliz de pelo menos quatro pessoas, Pellegrini, inclusive uma criança. Inclusive uma criança, Paulo, ficaram ferida, enfim, um acidente foi sério, a batida foi muito forte, entretanto, graças a Deus, Paulo, nenhum registro de morte em relação a esse acidente, que foi sim, um acidente muito forte, né? O carro ficou com a frente completamente destruída. Pois é, as pessoas saíram lesionadas, inclusive, e foram levadas a uma casa de saúde. E, Pellegrini, um bom dia para o Paulinho, eh, Leão que está acompanhando o jornal e ouvindo você no seu retorno lá em Iranduba. E, Pellegrini, eh, não vou explorá-lo tanto, mas o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Ah, Paulo, né? Apesar aí do do pedido de diariamente você e também todo o pessoal da imprensa pedindo pra pra todo mundo ficar em casa, né, Paulo Guerra? Muita gente ainda foi pra rua e muitas ocorrências policiais também aconteceram. Muita gente aí, Paulo, que acabaram morrendo no final de semana aí, nós tivemos um assalto logo no começo do final de semana, onde dois garotos saíram de dezessete, outros de apenas quatorze anos de idade foram cometer assalto e acabaram mortos, Paulo Guerra. Um jovem foi perseguido e foi morto também a tiros. Isso aconteceu lá no bairro Colônia Santo Antônio, Paulo, foram dezessete tiros disparados e ele acabou eh morrendo em decorrência dessa dessas balas, desses tiros disparados contra ele. Nós tivemos também, Paulo Guerra, nós conversávamos em nossa primeira reunião de pauta logo nessa madrugada, uma pessoa também que morreu atropelada por uma Kombi, isso aconteceu, Paulo Guerra e ouvintes, lá na rua Natancha Verda, daqui a pouco, Paulo Guerra, todos os detalhes também de uma morte ocorrida lá na área da Manaus Moderna, lá no Porto Paulo, onde um homem de aproximadamente trinta e cinco anos de idade foi morto na ponta de uma faca. Pois é, ele morreu com uma facada no peito, pelo menos esse garoto de dezessete anos, na realidade era um assaltante, ele estava em companhia de outro, né? Estava, Paulo, estava na companhia de outro, quando acabou morrendo, foram vários tiros disparados e os dois acabaram morrendo na hora. Peregrine vai voltar daqui a pouco e conta tudo que aconteceu nas últimas horas na cidade. Muito cuidado, Peregrine, vamos devagar. Tudo bem, Paulo Guerra, né? Obedecendo as suas recomendações, né? De ontem por mensagem, muito obrigado aí pela pelas palavras, Paulo Guerra, deixa eu fazer aqui Paulo Guerra, antes de de voltar, de despedir de você e voltar no segundo momento, quero agradecer aqui a Paulo Guerra, todo mundo que, né? Que mandou mensagem, mensagem que eh estava rezando, estava orando pra eu sair do Bico do Urubu, muito obrigado, obrigado também pro Beto lá da Samel, obrigado Beto, doutor Juan Vila do protocol, doutor Alexandre Vila lá do protocol também, Paulo e aos meus familiares que cuidaram de mim direitinho, agradecer também aos colegas de trabalho aí, a você, Valdir Corrêa, Fred Lobão, Geraldo Campilo, Roberto Quest, todos os demais e daqui a pouco Paulo Guerra estaremos de volta dentro do nosso noticiário policial. Vamos aguardá-lo Peregrine e até daqui a pouco. O prefeito Arthur Vigilho Neto decretou o uso obrigatório de máscara de proteção e estabelecimentos comerciais para funcionários e clientes e transportes coletivos a partir desta segunda-feira. O equipamento segundo determina o decreto deve ser utilizado para acesso e permanência em todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços nas modalidades presencial e delivery autorizados a manter atendimento ao público em meio a quarentena, incluindo os bancos, é bom lembrar. A fim de constatar diversas denúncias a respeito do funcionamento de flutuantes localizados no Lago do Tarumã, agência reguladora de serviços públicos delegados e contratados do estado do Amazonas em parceria com a polícia civil fez uma operação, é uma operação flutuante. Daqui a pouco teremos mais detalhes. Aulas presenciais em Iranduba só começam em julho, Javarrai. O prefeito Francisco Gomes e o secretário de educação de Iranduba Hamilton Gadelha anunciaram neste fim de semana que o reinício das aulas presenciais nas escolas da rede pública municipal só ocorrerá daqui a cinquenta e dois dias, ou seja, no dia dois de julho, mesma data do retorno das aulas na rede estadual. O secretário Hamilton Gadelha destacou, no entanto, que o momento não é de férias. A secretaria de educação está oferecendo aos alunos atividades extra-classes. De acordo com o que orienta o Conselho Nacional de Educação, o próprio governo do estado e o Conselho Municipal de Educação do município, nós estamos tendo atividade extra-classes que estão sendo computadas para as oitocentas horas letiva que os alunos têm que ter. Então, o nosso trabalho está sendo feito assim de forma muito, mas muito forte através dos nossos gestores, nossos professores. Os alunos estão recebendo as suas atividades ou os pais que pegam as cartilhas e levam para casa ou nós estamos encaminhando através do WhatsApp essa interação de modos que os alunos não estão ficando sem conteúdos. Eu aqui faço um apelo a todos os pais, primeiro, que procure se comunicar com os nossos gestores e professores do seu aluno para que o seu filho não fique sem as atividades. Segundo, pelo amor de Deus, dedique pelo menos dez, quinze, vinte minutos para acompanharem essas atividades em qualquer horário junto com seus alunos, seus filhos. O importante é você acompanhar e tirar dúvidas com o professor que estará sempre à sua disposição. Nós estamos trabalhando fortemente seguindo as orientações do prefeito para que as nossas crianças não fiquem então sem um acompanhamento pedagógico, né? Sem as atividades extra-classe. O prefeito Francisco Gomes e o secretário de educação Hamilton Gadelha também informaram que a partir da próxima sexta-feira, dia quinze, vai começar a ser distribuída a segunda cota da merenda escolar aos alunos da rede municipal de Iranduba. E atenção, por conta da pandemia do novo coronavírus, o concurso público da prefeitura de Iranduba para a área de educação está previsto para o mês de setembro deste ano. Mas segundo o secretário da pasta Hamilton Gadelha, por força da lei, a posse dos candidatos aprovados só ocorrerá na próxima gestão, ou seja, a partir de dois mil e vinte e um. Nós temos que cumprir o que determinou o Ministério Público, né? Através do TAC e o próprio Tribunal de Contas do Estado. A nossa obrigação é realizar o concurso público. Só que nós estamos no ano eleitoral e há impedimento legal para nomeação. Então nós vamos cumprir aquilo que nos determinou a lei, né? Os setores competentes e a posse será dada pelo futuro prefeito do município. Agora seis horas em Manaus, quem retransmite o Jornal da Manhã, Rádio Circuito FM, show dos bairros da Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia do Cuxi em Altazes. Vós seis irmãos, Vós Cabocla Vila Rica de Cadiana, Beruri Josivan em Beruri, Vós Assembleia de Deus no Caldeirão, Rádio Vós e Canutama, Vós da Esperança em Acajatuba, comunitária da colônia Antônio Aleixo, portal em Amundá ponto web rádio. Vós da Liberdade, Boa Vista do Ramos, comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré, Cultura no repartimento do Tuiué, Vós Ariaú, Big Bom em Iranduba e comunitária em Anguera, Foz do Canumã, distrito de Borba. Seis horas, um minuto, o tempo é instável, a temperatura em Manaus é de vinte e quatro graus, umidade do ar noventa e quatro por cento. Operação flutuante flagra embarcações com excesso de passageiros. Afim de apurar diversas denúncias a respeito do funcionamento de flutuantes localizados no Lago Tarumã, a agência reguladora dos serviços públicos delegados e contratados do estado do Amazonas Arcepã em parceria com a delegacia fluvial da Polícia Civil e Marinha do Brasil realizou neste fim de semana a operação flutuante. O decreto estadual número quarenta e dois mil duzentos e quarenta e sete publicado no último dia trinta de abril mantém até o próximo dia treze a suspensão dos serviços de transporte terrestre e fluvial de passageiros em âmbito interestadual e intermunicipal e ressalvados os serviços públicos essenciais e os casos de urgência e emergência. A fiscalização é de responsabilidade da Arcepã que atua nos principais pontos de embarque da orla fluvial de Manaus. Durante a operação duas embarcações foram flagradas partindo da Marina do Davi na zona oeste de Manaus em direção a Praia da Lua com excesso de passageiros. Após a autuação mais de quarenta passageiros foram levados pelo condutor de volta a Marina pois o permitido seria a utilização de apenas quarenta por cento da capacidade da embarcação. Um dos condutores foi encaminhado ao décimo nono distrito integrado de polícia por desobediência ao decreto. Em média doze embarcações saem de Manaus diariamente com alimentos e todas são fiscalizadas antes de seguirem em direção aos municípios do Amazonas. O controle das pessoas autorizadas a utilizarem esse serviço é realizado por meio de listas oficiais encaminhadas a Arcepã pelas prefeituras municipais ou por suas respectivas representações instaladas na capital. Mas Paulo Guerra nem tudo é quarentena. Neste fim de semana teve acredite forró e torneio de futebol lá na comunidade Vila Nova ali nas proximidades do furo do Paracuuba na zona rural de Iranduba. Segundo uma moradora da localidade que pediu para não ser identificada a prática é comum todos os fins de semana em um bar da comunidade. Apesar das recomendações das autoridades da saúde no sentido do isolamento social. No áudio que a moradora me enviou Paulo Guerra. Dá pra ouvir o som do forró em alto volume. Seis horas e seis minutos em Manaus temos informações de Maracapuru lá está o repórter José Alberto Zeguideg. Muito bem bom. Na contramão do isolamento moradores desobedecem recomendação e lotam o balneário do Miridi no dia dedicado às mamães. Desde o início do período de isolamento a rotina das pessoas ficou um pouco diferente nos dias habituais. Após o pedido das autoridades de saúde as ruas vazias com estabelecimentos fechados e pouquíssima circulação se tornou o cenário encontrado em grande parte dos bares da princesa do Solimões ou pelo menos era o que se esperava. Enquanto uma parte da população se mobiliza para obedecer a quarentena uma outra parcela ignora os perigos de infecção do novo coronavírus. Em contato com nossa reportagem alguns moradores de diferentes locais da cidade denunciaram uma mesma situação. Lojas abertas, vizinho nas ruas e em alguns casos frequentando locais de aglomeração e nada essenciais a vida como bares e similares. Um morador do centro que não quis se identificar afirmou que muita gente do bairro não está levando o isolamento a sério. Ele diz que o movimento nos bares continua e que em entre outros esforgas é possível encontrar pessoas fazendo churrasco, jogando baralho, jogando bola, soltando papagaios e aglomerando-se em frente às suas casas. Mas o que chamou a atenção mesmo foi a movimentação de pessoas no Balneário-Militi no domingo. Lotado de banista como se a covid-dezenove fosse apenas uma brincadeira. Desconhecendo o perigo mortal que essa doença representa para a vida. E tudo isso acontece a menos de cem metros da barreira de fiscalização que controla o entretado de pessoas na cidade. O que se subentende é que aos poucos o isolamento social vem dando sinais de enfraquecimento em meia população e que se isolar já não é mais a ordem do dia. A prova é a grande movimentação de veículos todos os dias nas ruas incitando a proliferação do vírus. No mais dá nossas boas-vindas ao nosso amigo Pelegrini na sua volta triunfante ao grande jornal da manhã. Ele que vem aí voando nas asas do passarinho da morte. De uma para o jornal da manhã. Seis horas nove minutos em Manaus festança danada lá pelas bandas de Madacapuru. Pessoal no Miriti, gente no Torreio de Dominó, gente ouvindo muita música, ainda há pouco o Jotarrai falava aí de uma festa que aconteceu também e é por aí. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região acolheu o recurso do Ministério Público Federal e determinou medidas diferenciadas para a concessão do auxílio emergencial aos povos indígenas da região do Alto e Médio Rio Negro como forma de evitar a transmissão do coronavírus entre os silvículas. A prorrogação do prazo para saque do benefício e a adequação do aplicativo da Caixa Econômica Federal destinado a concessão do auxílio estão entre as medidas determinadas pela desembargadora Daniele Maranhão. O TRF um determinou que o prazo para o saque do auxílio emergencial seja estendido por mais seis meses. Anteriormente se o benefício não fosse retirado pelo beneficiário em noventa dias os valores seriam restituídos ao governo federal o que motivava o deslocamento dos indígenas das aldeias para a sede dos municípios descumprindo as orientações de isolamento social e se expondo ao risco de contrair a covid-dezenove. O governador Wilson Lima fez mudança no comando do Instituto de Desenvolvimento do Amazonas, o IDAM, ele exonerou Eda Maria Oliva Souza e nomeou Valdinor Pontes Cardoso, ex-deputado estadual e ex-titulado a CEPRÓ. Valdinor toma posse nesta segunda-feira. O governador também fez mudança na Secretaria de Estado da Assistência Social a SES. Ele exonerou Márcia de Souza Sado e nomeou para chefiar a pasta Macília Teixeira da Costa. O Tribunal de Contas do Estado retomará a partir de amanhã a contagem de prazos para processuais dos processos eletrônicos que tramitam na Corte de Contas. O presidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Mário de Melo, garantiu que diante das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, a corte usará das novas tecnologias para avançar com os trabalhos. Seis horas, onze minutos em Manaus. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, vai instalar a partir de hoje tendas e banheiros químicos e ofertar orientação para emissão de segunda via de RG em frente a sete agências da Caixa Econômica em Manaus. O objetivo da ação é proporcionar um atendimento mais desumanizado e garantir que mais pessoas tenham acesso ao auxílio emergencial do governo federal. A capital possui vinte e seis agências da Caixa, mas a instituição bancária informou que apenas sete estão tendo aglomeração de pessoas e por esse motivo as tendas serão instaladas apenas nesses locais. A instalação das tendas faz parte da estratégia do governo do estado para diminuir a contaminação pelo coronavírus, além de atender a população em situação de vulnerabilidade e que precisa de atendimento emergencial, como é o caso das pessoas que necessitam emitir RG para receber o benefício do governo federal. A secretária da SEJUSC, Caroline Brás, disse que serão disponibilizadas tendas com climatizadores e banheiros químicos para atender a população e também uma equipe de cidadania da SEJUSC para dar orientações. A Caixa Econômica possui vinte e seis agências na cidade de Manaus. Todavia nos informou que sete agências são as agências onde estão ocorrendo as aglomerações. Preocupados em garantir um atendimento de com dignidade a essa população, o governo do estado do Amazonas por meio da Secretaria de Justiça irá disponibilizar tendas com climatizadores e banheiros químicos para atender essa população e deixará também à disposição uma equipe de cidadania para dar orientações a esse público e principalmente emitir segunda via de carteira de identidade para as pessoas que estão tendo dificuldade de acessar o cadastro do governo federal em virtude da falta desses documentos. Essa é a forma que o governo do estado tem de auxiliar essas pessoas, garantir a elas os documentos necessários para que possamos ter o maior número possível de pessoas do nosso estado cadastradas e recebendo esse benefício emergencial. As tendas serão instaladas em frente às seguintes agências da Caixa Econômica Federal, agência Leste Manauara na Avenida Altaz Mirim, bairro Jorge Teixeira, agência Compensa na Avenida Brasil, bairro do mesmo nome, agência Manoa na Avenida Francisco Queiroz, conjunto Manoa, Cidade Nova, agência do Shopping Grande Circular na Avenida Altaz Mirim, agência Cidade Nova na Rua Florida, bairro Cidade Nova, agência Franceses na Avenida Desembargador João Machado, agência Norte Manauara na Avenida Margarita, seis horas quatorze minutos em Manaus. O governador Wilson Lima esteve reunido neste final de semana na sede do governo com onze deputados estaduais e anunciou a autorização para pagamento de um total de cem emendas parlamentares que serão destinadas à área da saúde na capital e no interior. Ao todo, o governador autorizou o pagamento de cinquenta e cinco milhões em emendas parlamentares de vinte e quatro deputados que irão beneficiar trinta e um municípios. O governador explicou que convidou os deputados para que pudessem tratar das emendas que por eles foram destinadas para a área da saúde. Convidei aqui os deputados para que a gente pudesse tratar das emendas que por eles foram destinadas para a área de saúde para atendimento covid e não covid. No total de cinquenta e cinco milhões de reais pra mostrar em que pé que estão esses encaminhamentos ou o que já foi empenhado, o que já foi homologado e aqui liberei os cinquenta e cinco milhões de reais. Naturalmente dependendo no entendimento dos deputados e também dos processos lá na pra que possam ser caminhados. O governador também disse que é importante que aconteça essa liberação para que possam ter uma ampliação na estrutura assistencial e também na compra de equipamentos. É importante nesse momento da saúde que isso aconteça pra que a gente possa ter uma ampliação na nossa estrutura assistencial e também na compra de equipamentos como EPIs e outros insumos que são importantes nesse momento. O governador Wilson Lima destacou a parceria com a Assembleia Legislativa nas ações desenvolvidas na área da saúde nesse momento de enfrentamento da pandemia. A gente trouxe aqui o nosso pessoal da saúde pra mostrar algumas outras necessidades que nós vamos ter pós pandemia e naturalmente apelando pra sensibilidade dos deputados pra que também possam fazer essa destinação pra compra de outros insumos, de outros produtos e pro atendimento de outras patologias como alguns procedimentos cirúrgicos, a questão da hemodiálise, a questão cardíaca, a questão de cirurgias, ortopedias e outras demandas. A líder do governo na Assembleia Legislativa, a deputada Joana D'Arc destacou a importância da liberação das emendas. Eu vejo de forma muito positiva porque a gente tá num momento difícil, um momento que a gente precisa da união dos poderes e essas emendas vão proporcionar um atendimento melhor, um investimento, um custeio na área da saúde, que agora é a nossa prioridade. A gente vai tá conseguindo ajudar os municípios do interior do estado e aumentando com esse recurso a capacidade e a melhoria dos hospitais aqui em Manaus. A deputada Alessandra Campello afirmou que é a primeira vez que atende tão rápido todas as emendas da saúde e vem em boa hora. Esse dinheiro vem em boa hora, né? São emendas indicadas pelos deputados e o governo tá atendendo, inclusive em tempo recorde, é a primeira vez que se atende tão rápido todas as emendas da saúde e a gente vai poder direcionar inclusive pro interior do estado, além de Manaus que precisa muito, mas os municípios do interior que estão sofrendo com a questão do coronavírus e vale lembrar que isso vai passar e quando isso passar muitos outros problemas de saúde que estão aí se acumulando terão que ser resolvidos. Seis horas e dezessete minutos em Manaus. Segundo o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, mais de setenta por cento das notificações para covid-dezenove são de pessoas com idade entre vinte e cinquenta e nove anos que abrangem a maior parte da população economicamente ativa do estado e a parcela com menor adesão às medidas de isolamento social. Entre os casos graves, pessoas do sexo masculino são maioria com sessenta e quatro por cento dos registros. Com relação à idade, quarenta e oito vírgula um por cento dos pacientes internados são na faixa etária acima dos sessenta anos. Casos confirmados de covid-dezenove no Amazonas chegam a doze mil quinhentos e noventa e nove. Foram confirmados mais quarenta e dois óbitos pela doença elevando para mil e quatro. Mais detalhes. O Amazonas registrou ontem seiscentos e setenta e quatro novos casos de covid-dezenove totalizando doze mil quinhentos e noventa e nove casos confirmados do novo coronavírus no estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela fundação de vigilância em saúde foram confirmados mais quarenta e dois óbitos pela doença elevando para mil e quatro o total de mortes sendo vinte e nove nas últimas vinte e quatro horas. O boletim aponta que quatro mil quinhentos e oitenta e duas pessoas com diagnóstico de covid-dezenove estão em isolamento social ou domiciliar. Outras seis mil quinhentas e noventa e sete pessoas já passaram pelo período de quarentena que são quatorze dias e se recuperam da doença. Dos doze mil quinhentos e noventa e nove casos confirmados no Amazonas até o dia de ontem sete mil cento e noventa e oito são de Manaus e cinco mil quatrocentos e um do do interior do estado. Além da capital cinquenta e cinco municípios do interior do estado já tem casos confirmados de covid-dezenove. Manacapuru novecentos, Parintins trezentos e noventa, Tefé trezentos e cinquenta e nove, Tabatinga trezentos e onze, Coari duzentos e oitenta e um, Santo Antônio do Içá duzentos e quarenta e cinco, Iranduba duzentos e trinta e seis, Rio Preto da Eva duzentos e quinze, Itacoatiara duzentos e quatorze, Careiro Castanho cento e noventa e três, Maués cento e oitenta e dois, Altazes cento e sessenta e dois, Presidente Figueiredo também cento e sessenta e dois, São Paulo de Olivença cento e sessenta, Carauari cento e vinte e dois, Boca do Acre noventa e oito, São Gabriel da Cachoeira noventa e cinco, Amaturá oitenta e nove, Anuri oitenta e sete, Tonantins oitenta, Tapauá setenta e cinco, Benjamim Constan sessenta e sete, Urucará sessenta e um, Silves cinquenta e um, Barreirinha quarenta e dois, Manaquiri trinta e cinco, Nova Olinda do Norte trinta e cinco, Novo Airão trinta e quatro, Beruri trinta e três, Maraã trinta e três, Fonte Boa trinta e um, Barcelos vinte e sete, Novo Aripuanã vinte e sete, Careiro da Várzea vinte e seis, Borba vinte e quatro, Canutama vinte e dois, Lábrea vinte e dois, Itapiranga vinte e um, Urucurituba vinte e um, Jutaí dezoito, Eirunepé treze, Nhamundá treze, Apuí, Boa Vista do Ramos e Manicoré, doze casos cada um, Capiranga e São Sebastião do Atumã, dez casos cada um, Anamã, oito casos, Codajás e Santa Isabel do Rio Negro, sete casos cada um, Humaitá, seis casos, Alvarães, dois e os municípios de Atalaia do Norte, Juruá e Pauini, apenas um caso de covid dezenove cada um. Os trinta e sete municípios do interior com óbitos confirmados até o momento somam trezentos e vinte e quatro no total, Manacapuru quarenta e oito, Tabatinga trinta e cinco, Coari trinta e três, Parintins trinta e um, Itacoatiara vinte e sete, Maués vinte, Tefé dezenove, Iranduba dezoito, Autazes dezesseis, presidente Figueiredo sete, Benjamim Constan sete, São Gabriel da Cachoeira seis, Santo Antônio do Içá cinco, Rio Preto da Eva cinco, Careiro Castanho cinco, Tonantins cinco, Novo Airão quatro, Beruri quatro, São Paulo de Olivença três, Barcelos três, Amaturá dois, Urucará dois, Manaquiri dois, Fonte Boa dois, Novo Aripuanã dois, Manicoré dois e os municípios de Carauari, Anuri, Tapauá, Silves, Barreirinha, Nova Olinda do Norte, Borba, Itapiranga, Jutaí, Nhamundá e Codajás, apenas um óbito cada um. Polícia, Polícia. Estamos aguardando um contato com o Alberto Pelegrini para que nós possamos levar ao ar o noticiário policial e ainda há pouco o José Alberto Zeguideg falava sobre as aglomerações acontecidas ontem pelas bandas do Miriti, lamentavelmente as pessoas não respeitando eh o o distanciamento e também os constantes apelos para que fiquem em casa para comemorar o dia das mães, muita gente saiu de casa para comemorar lá no Miriti, em outros balneários, outros se realizaram até festas. Às seis horas e vinte e cinco minutos, eu vou adiantar aqui o noticiário de esporte da Rádio Difusora e do Jornal da Manhã, enquanto eh aguardamos um contato com Alberto Pelegrini. A paralisação do futebol atingiu em cheio o Flamengo, questão financeira. Os hombros negros se viram em situação delicada e realizaram diversas mudanças para não se endividarem neste período. Se antes negociar jogadores não era prioridade, agora a saída de atletas pode aliviar os cofres do clube. O atacante Lincoln atraiu o interesse do locomotivo da Rússia. Os russos sondaram a situação do jogador e podem iniciar a negociação nesta semana. O valor da multa recisória do jogador é de quarenta e cinco milhões de euros, cerca de duzentos e setenta milhões. No entanto, os hombros negros estariam dispostos a aceitar um valor menor. Dupla Grenal cancela treinos e diz que vai rever planejamento para os próximos dias. A medida foi anunciada neste domingo, um dia após o governo gaúcho, divulgar informações sobre novo decreto que proíbe atividades em clubes de Porto Alegre. O presidente da Liga Espanhola, Javier Tebas, manifestou neste domingo seu desejo de reiniciar o campeonato em doze de junho, desde que a situação da epidemia de coronavírus no país, uma das mais afetadas pela doença permita. Às seis horas e vinte e seis minutos, agora sim, Alberto Peregrini. Muito bem, eu estou de volta, Paulinho. Vamos lá, Paulinho, noticiário policial? Entendi. Então vamos. Paulo Guerra dizendo que a polícia militar esteve nas ruas, no final de semana, Paulo Guerra posta a tática, na rua primeiro de junho, no bairro da Compensa, prendeu um homem que estava em alta velocidade numa moto, no primeiro momento a polícia pediu para que eles parassem, eles não pararam, eles fugiram, daí houve perseguição e o motoqueiro bateu na viatura da polícia, foi preso na hora, com ele, com esse bandido, a polícia encontrou uma pistola trezentos e oitenta. Em uma festa no bairro Alfredo Nascimento, a Rocã chegou junto, rapaz, a festa estava animada, todo mundo ouvindo música alta, tomando cerveja, tomando cachaca, uma se esfregando no um, a outra se esfregando no outro, a festa estava animada, até que a Rocã chegou na área, houve denúncia e a Rocã chegou na área e prendeu dois homens, eles estavam armados com pistola, a festa poderia se tornar, a festa da desgraça no bairro Alfredo Nascimento, e daí a Rocã chegou junto e apreendeu mais duas armas, grande trabalho da Rocã, batendo todos os recordes de apreensão de arma, a Rocã que tem o comando do major, o um bandido foi preso vendendo bagulho, vendendo droga, vendendo o pôr do capeta, isso aconteceu no bairro Novo Aleixo, ele estava armado Paulo Guerra com revólver calibre trinta e oito, alguém, alguém mandou um zap zap pra Rocã, alguém fez, alguém fez a denúncia, alguém fez o fuchico, ligaram pra Rocã e disseram, olha, aqui no bairro Novo Aleixo, tá tendo um negócio do, daquele do leva mesmo, estão vendendo droga, estão armados, a Rocã rapidamente deslocou o local e lá encontrou os dois homens vendendo droga e armados com revólver calibre trinta e oito, o zap zap da Rocã, atenção pra você que quer fazer denúncia, não precisa se identificar, anote aí, corre lá, pega a caneta logo, você pode passar o zap zap pra Rocã e denunciar a boca de fumo, alguém tá fazendo roubo aí, cê conhece ladrão, tá sabendo de alguma coisa? Nove dois oitenta sete cinco sete quatro, nove dois oitenta sete cinco sete quatro, a Rocã prendeu os vendedores de droga, Paulo era tanto pó lá no quintal, muito pó, estavam vendendo muita droga realmente, a polícia chegou, até as galinhas estavam noiadas por lá, galinha lá não faz pó 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 não, é pó 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 pó, é pó meu amigo, pó na cabeça, até da galinhagem, lá na área do bairro, cadê rapaz? Novo Aleixo, onde a Rocã e chegou, e chegou, quando você vê galinha fazer pó 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 pó, é galinha galinha tem que fazer pó 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 pó. E mais, imagem polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, continua repercutindo muito na cidade. Aquela notícia, Paulo Guerra, que se trouxe no final da semana passada, quando o homem foi seguir a mulher e viu ela entrar no motel, chegando lá e foi de quarto em quarto batendo, até encontrar sua amada, já em trajes de Eva, nas mãos de um outro homem, ela se jogava nos braços de outro homem, não chega a informação de que ele já perdoou, ele foi à igreja, o pastor disse pra ele, olha meu amigo, isso pode ter sido coisa do espírito devorador, perdoe sua esposa, meu irmão, e ele perdoou, Paulo Guerra, já perdoou, ele encontrou a mulher no motel com o outro, mas acredita que isso pode ter sido o espírito mal que chegou, o espírito do devorador, que levou a mulher de irmã, já foi perdoada e os dois estão amarrados na igreja. agora, as notícias do Instituto Médico Legal, saiu agora, quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade, e atenção, perseguição, bala e morte no bairro Colônia Santo Otônio, o homem até o presente momento não identificado, foi executado com um, dois, três, três, dez, doze, quatorze, dozessete balacos pelo corpo, ele ainda tentou escapar, ele ainda tentou, ele ainda tentou fugir, só que ele correu e a morte foi mais rápida, ele foi na frente e a morte atrás, ele corria e a morte corria atrás dele, até que quando chegou num determinado momento, ele foi alcançado, alvejado e morto, após receber dezessete balacos, ele não resistiu aos experimentos, e morreu, como é que ficava? Com dezessete tiros, espalhados pelo corpo, ainda do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, irresponsabilidade, alta velocidade de morte, o menor de dezessete anos, dirigindo uma Kombi, em altíssima velocidade, atropelou e matou, o senhor Antônio Gomes, de quarenta e seis anos de idade, o acidente aconteceu na avenida Natan Xavier, no bairro Novo Aleixo, testemunhas afirmavam que o jovem vinha em alta velocidade, é um assassino, né? Dirigindo uma Kombi, bateu, matou um pai de família de quarenta e seis anos, em altíssima velocidade, tem que ser punido, tanto esse sapado aí, desse motorista atropelador, quanto o dono do carro, que deu o carro pra esse menor dirigir, os dois tem que apodrecer na cadeia. Um assassino frio, cruel, armado com uma faca, matou um carregador na Manaus Moderna, a facada atingiu o coração da vítima, o crime aconteceu, repito, ali na área do ponto da Manaus Moderna, as informações dão conta de que houve uma discussão entre esses dois homens no começo da tarde e o que foi embora, o que levou uma pisa, prometeu, eu vou voltar e vou te matar. E ele cumpriu a promessa, era por volta de vinte horas da noite de ontem, quando esse carregador foi cruelmente assassinado, foi apenas uma facada, porém, a faca ficou cravada no peito da vítima e atingiu o coração. A delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando o caso do Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas e cinquenta e seis, cinquenta e seis exames de corpo de delito. Na noite e madrugada, o passarinho da morte levou dois. Um estava roubando, o outro morreu em acerto de contas. O que vem acontecendo muito, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, muita confusão ainda, tem gente entrando em pronto-socorro, fazendo denúncia na polícia, esse negócio de pessoal tá todo mundo em casa, pessoal tá se recolhendo, tem que ficar em casa sim, Paulo Guerra, mas um vizinho está olhando pra, né, pras coisas do outro vizinho e tem dado muita confusão, exemplo do que ocorreu na madrugada de hoje, quando o homem deu entrada no pronto-socorro, Platão Araújo, segundo ele, o seu vizinho estava cobiçando a esposa dele em plena madrugada. Isso é pecado, tá na Bíblia, não adulterarás. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam sem direção única nesta segunda-feira com investidores acompanhando esforços de abertura econômica nos Estados Unidos e em várias partes da Europa, após um longo período de bloqueios para tentar conter a disseminação do coronavírus, mas também atentos a sinais de uma segunda onda de infecções por covid-dezenove em partes da Ásia, como China e Coreia do Sul. Os mercados da China continental ficaram levemente no vermelho, apesar do PBOC, como é conhecido o Banco Central, prometer medidas adicionais para ajudar a economia doméstica a se recuperar do impacto do coronavírus. O índice em Xangai composto teve baixa hoje marginal de zero vírgula zero dois por cento e o menos abrangente o Xenzen composto recuou dois zero vírgula vinte e quatro por cento. Autoridades chinesas relataram hoje dezessete novos casos de coronavírus no país, marcando o segundo aumento diário consecutivo de dois dígitos. A cidade de Wuhan, onde o surto teve início, voltou a registrar casos do fim de semana após mais de um mês sem ocorrências. A Coreia do Sul, por sua vez, teve um salto nos novos casos da doença, gerando, gerando temores de que o país possa enfrentar uma segunda onda de infecções. Em Seul, a bolsa sul-coreana caiu zero vírgula cinquenta e quatro por cento. Já outras bolsas asiáticas se valorizaram hoje, encorajadas por iniciativas americanas de países europeus e para reverter medidas de isolamento motivados pela covid-dezenove. O índice japonês Nikkei subiu um vírgula zero cinco por cento em Tóquio, impulsionado por ações do setor têxtil, enquanto o Han Seng avançou um vírgula cinquenta e três por cento em Hong Kong e o Tai Ex apresentou ganho de um vírgula zero três por cento em Taiwan. Na Oceania, a bolsa da Austrália foi favorecida por planos do governo local de gradualmente levantar restrições relacionadas ao coronavírus. O Standard & Poor's ASX duzentos teve alta de um vírgula três por cento em Sidney, fechando a cinco mil quatrocentos e sessenta e um vírgula vinte pontos, seu maior patamar neste mês. Duas semanas após a data originalmente anunciada para dar início ao pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial, o governo não divulgou sequer o novo calendário para a liberação do benefício. A anunciar o início do cadastramento do no programa, o ministro da cidadania Onyx Lorenzoni apresentou o calendário que previu o início do pagamento na primeira das três parcelas de seiscentos reais em nove de abril para os beneficiários que não recebem o Bolsa Família. Já a segunda parcela deveria ser paga entre os dias vinte e sete e trinta de abril, ficando a terceira para entre os dias vinte e seis e vinte e nove de maio. E começa nessa segunda-feira mais uma fase da campanha nacional de vacinação contra a gripe. De acordo com o Ministério da Saúde, esta fase da campanha será dividida em duas etapas, entre onze e dezessete de maio, terá como público alvo pessoas com deficiência. A partir de hoje, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e mães no pós-parto até quarenta e cinco dias. Na segunda etapa, entre dezoito de maio a cinco de junho, serão incluídos professores das escolas públicas e privadas e adultos de cinquenta e cinco a cinquenta e nove anos de idade. A organização para a cooperação e o desenvolvimento econômico OCDE deve esperar um resultado final do inquérito que investiga acusações feitas pelo ex-ministro Sérgio Moro para avaliar a candidatura do Brasil como membro da instituição. É mais importante ter todas as informações do que tomar decisões apressadas, disse o chefe do grupo anti-suborno da OCDE, o esloveno Draco Kos, em entrevista a agência estado. Confrontado por um popular em frente ao Palácio da Alvorada que afirmou a democracia pede sua renúncia ao impeachment, o presidente Jair Bolsonaro respondeu que fica no comando do país até primeiro de janeiro de dois mil e vinte e sete. Para seguir no cargo até esta data, Bolsonaro precisa vencer as eleições a presidente de dois mil e vinte e dois e cumprir um segundo mandato. O presidente também minimizou os gastos com cartões corporativos da presidência e disse que conversou com Guedes e vai sancionar a ajuda aos estados e municípios nesta segunda-feira. O Congresso Nacional abriu uma brancha para que as prefeituras possam suspender o pagamento de sua parte na contribuição previdenciária aos regimes próprios de servidores municipais de março a dezembro de dois mil e vinte. Se todos os municípios elegíveis aderirem dois mil e cem prefeitos jogarão para os sucessores uma bomba de dezoito vírgula cinco bilhões. O dispositivo foi inserido pelo Senado Federal no projeto de socorro aos estados e municípios aprovado por senadores e deputados e que agora está na mesa do presidente Jair Bolsonaro para a sanção. O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência Alexandre Ramagem, o ex-superintendente da Polícia Federal no Rio, Ricardo Saad e o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, devem prestar depoimento nessa segunda-feira no inquérito que apura suposta interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal, aberto após as declarações do ex-ministro Sérgio Moro na saída do governo. Milhões de reais que deveriam salvar vidas estão sendo investigados em todo o Brasil. Compras emergenciais abrem brechas para fraudes em cima da aquisição de respiradores e equipamentos de proteção como as máscaras. A polícia realizou operação para atacar o vírus da corrupção. Foram abertas investigações no Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em Roraima, no Pará, em Santa Catarina e São Paulo. Autoridades e empresários foram presos. O Ministério da Saúde divulgou nesse domingo o mais recente balanço dos casos do novo coronavírus no Brasil. Os principais dados são foram quatrocentas e noventa e seis mortes confirmadas em vinte e quatro horas. Cento e sessenta e dois mil seiscentos e noventa e nove casos confirmados eram cento e cinquenta e cinco mil novecentos e trinta e nove no sábado. Foram seis mil setecentos e sessenta casos incluídos no balanço em vinte e quatro horas. Sessenta e quatro mil novecentos e cinquenta e sete pessoas estão curadas. O que é notícia no mundo neste início de manhã? Morreu neste domingo em Miami nos Estados Unidos a cantora norte-americana Betty Wright aos sessenta e seis anos. A notícia foi confirmada por familiares e pelo o estúdio Carpe Records que produziu seu último álbum. Ela estava com câncer mais a causa da morte ainda não foi divulgada. Betty Wright teve vinte canções do top quarenta no ranking da Billboard. Segundo a maior companhia aérea da América Latina, a Vianca entra com pedido de recuperação judicial. A empresa não realiza voos regulares de passageiros desde o fim de março e a maioria dos seus vinte mil empregados ficou sem receber ao longo da crise. A França iniciou hoje o relaxamento das medidas restritivas e o reino dito terá lockdown até pelo menos primeiro de junho mas flexibiliza restrições. Primeiro ministro Boris Johnson anunciou o plano de flexibilização do lockdown. A primeira fase começa em junho e a segunda em julho. Nós temos um plano mas é um plano condicionado. Os próximos dois meses serão guiados pela ciência junho e a segunda em julho. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta segunda-feira o globo do Rio de Janeiro. Número de mortes no Brasil passa de onze mil com quatrocentos e noventa e seis registros nas últimas vinte e quatro horas. A Folha de São Paulo sairei em primeiro de janeiro de dois mil e vinte e sete diz Bolsonaro ao ser indagado sobre renúncia ou impeachment. O estado de São Paulo prefeitos podem adiar pagamento da previdência e deixar rombo de dezoito bilhões. Planalto Central, Correio Brasiliense, mais de quinhentos artistas assinam nota de repúdio às declarações de Regina Duarte. Valor econômico em resposta à pandemia, América Latina arruma para juro real negativo. Estado de Minas, novo coronavírus matou mais de duzentos e oitenta mil pessoas no mundo. Estados Unidos e Reino Unido lideram. Jornal do Comércio no Recife, governo de Pernambuco deve anunciar medidas mais duras de isolamento nesta segunda. Mortos passam de mil. Fortaleza Diário do Nordeste, com lockdown, Fortaleza tem menor tráfego de veículos desde início do isolamento em março. Porto Alegre, zero hora, disparada de casos no Brasil, põe Argentina, Paraguai e Uruguai em alerta. As edições impressas locais, Diário do Amazonas, Amazonas perde mil pessoas para covid-dezenove. Em tempo, mortes por covid-dezenove podem dobrar em vinte dias, diz pesquisa. A crítica, estudo prevê início da fase final em junho. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg e Jota Rai. A sonoplastia de rádio foi de Jean Santos e Hamilton Cabral. Apresentação, Paulo Guerra. Difusora. 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 O amor do Amazonas está no ar.